Como ingerir 100 gramas de proteína por dia de um jeito muito fácil? Vem comigo que eu vou te mostrar. Pra começar, a gente vai precisar de carne moída. Muita gente sabe que a carne é uma fonte de proteína, mas não sabe quanta proteína a carne tem. Então, a gente vai consultar aqui a tabela de alimentos da USP pra você ver quanta proteína tem na carne. Você pode ver aqui pela tabela que 100 gramas de acém moído tem cerca de 19.4 gramas de proteína. Então, 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína, tá? Tá mais próximo de 20 do que de 100. E esse pedaço aqui que eu peguei, que eu pedi pra moer no açougue, tem 400 gramas. Então, a gente já tem 80 gramas de proteína só nessa carne moída. E pra completar nossa proteína do dia, a gente vai usar os ovos, tá? Cada ovo tem cerca de 5 a 5,5 gramas de proteína, conforme a gente pode ver também na tabela da USP. Então, somando aqui 400 gramas de carne moída mais 4 ovos, você já tem 100 gramas de proteína no seu dia. Isso sem nem mesmo contar outras fontes de proteína. Se você consumir algum iogurte ou algum legume, fruta, grão, feijão, leguminosa, tudo isso tem um pouquinho também. Não vão ser fontes tão boas quanto, por exemplo, os ovos e a carne, mas também vão contar. E você percebe que um único prato, como esse aqui da foto, com 400 gramas de carne moída e 4 ovos, já tem 100 gramas de proteína por dia. Se você não tem tanto apetite assim, não aguenta comer tanto de uma só vez, divide isso em duas refeições e você vai conseguir bater as proteínas. E pra saber quanta proteína você precisa, escreve proteína aqui nos comentários que eu te mando um vídeo.